Olá, eu sou a Vanesca da Eucaplantas e hoje eu venho com muita felicidade falar de uma maravilha que é essa eufórbia. Embora ela seja bastante diferente das outras eufórbias, ela é a eufórbia hip hop, que é chamada de eufórbia hipericifolia. É um arbusto herbáceo nativo das Américas e ela é considerada invasor em alguns locais e considerado também erva daninha, mas ela é maravilhosa. Por ser eufórbiácea, ela tem um líquido dentro leitoso que pode vir a dar alguma espécie de alergia, então tem que ter esse cuidado. Ela tem as flores bem pequenas, diminutinhas, mas muito bonitas, atraem principalmente abelhas ao seu jardim e ela chega até 60 centímetros de altura. Ela gosta de água, mas mesmo assim ela tolera seca e ela gosta de solo semi-drenado. Ela tolera calor, ela gosta de calor, de sol e ela pode ser usada como bordadura. Quando a gente planta uma, ela se enche de mudinhas ao redor. Eu vou mostrar como a gente faz um vasinho com essa linda planta que é maravilhoso de fazer, muito rápido e muito fácil. Primeiro, a gente vai pegar um galinho, ó, eu vou pegar alguns galinhos, notem que, deixa eu ver se eu pego aqui, aqui não aparece tanto, ó, vou pegar um galinho um pouquinho mais grossinho pra gente ver o aqui aparece, ó, o liquidozinho branco que é na verdade típico das eufórias. Eu não tenho alergia, então não vou me preocupar com isso, mas quem tem alergia é bom fazer com luva, eu dificilmente uso luva. Eu estou tirando as mudinhas aqui sem muito cuidado, estou tirando com a minha mão mesmo, ó, tão vendo aqui, tá saindo o liquidozinho. Eu não preciso deixar secar, eu simplesmente venho e fico aqui. Embora seja muito parecida com uma outra plantinha chamada mosquitinho, ela não é um mosquitinho, tá? O mosquitinho é uma outra planta que é usada pra fazer arranjos de noivas. Essa planta também é muito bonita, mas ela não tem esse nome de mosquitinho. Ó, eu acabei de fazer uma mudinha, posso fazer várias outras e eu vou largar simplesmente assim e vou colocar água. Está feita a minha mudinha. Posso molhar bastante na primeira vez, eu usei o substrato com casca de arroz carbonizado, porque é uma planta que, embora bastante rústica, ela não gosta de solo muito encharcado, porque, como euforbo, ela é uma suculenta também. Está feita a minha mudinha. Está apresentada essa linda planta chamada Euforbo Ipericifole. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. E aí